O que Deus uniu, ninguém se ampara. Será que isso realmente é verdade? Provavelmente você também já deve ter ouvido a seguinte frase, se Deus quisesse, nós estaríamos juntos. Perceba, nessas duas frases as pessoas se encostam a Deus e colocam a culpa talvez do fracasso do relacionamento delas em Deus. A verdade é que Deus nunca vai fazer por você o que você tem que fazer. Deus, por exemplo, não vai dar atenção à sua namorada. É você que tem que dar. Deus não vai sair no final de semana com a sua esposa. É você que tem que sair com a sua esposa. Deus não vai ler por você. É você que tem que ler para se tornar uma pessoa melhor. Deus não vai fazer terapia por você. Deus não vai procurar um psicanalista. É você que tem que procurar. Ou seja, Deus nunca vai fazer por você o que você tem que fazer. Inclusive, tem um trecho bíblico que eu gosto muito. Que diz que Jesus ressuscitou um sujeito chamado Lázaro. Esse sujeito estava sepultado dentro de uma gruta, guardado dentro de uma gruta. E faziam três dias. Jesus, chegando até essa gruta, percebeu que havia uma pedra nessa gruta, impedindo a entrada dele. E ele disse uma frase que me marcou muito. A frase é, tirai a pedra. Quando eu li isso, eu fiquei me perguntando, como assim, tirai a pedra? Por que ele não disse, pedra, vai para a direita? E a pedra, possivelmente, iria para a direita. Afinal de contas, é o mesmo Jesus que mandou a tempestade parar e a tempestade parou. Mas por que ele disse, tirai a pedra? Alguém tira a pedra. Sabe o que eu entendo com isso? Eu entendo que ele disse isso porque ele nunca vai fazer por você o que você tem que fazer. É você que tem que tirar a pedra. É você que tem que lutar pelo seu relacionamento. Se vocês dois querem realmente continuarem juntos, então vocês dois vão lutar contra tudo e todos. Família, problemas, dificuldades e etc. Obviamente que isso precisa ser recíproco. Não pode ser algo unilateral. Ou seja, não pode ser só uma pessoa lutando. Tem que ser os dois lutando juntos, unindo forças e coragem. Tem um provérbio árabe que diz, Confiem em Alá, mas amarre o seu camelo. Eu entendo que eu preciso fazer a minha parte. Se vocês dois realmente gostam um do outro, então façam a parte de vocês dois. Mas se só um luta, abra a mão, porque não vai dar certo. E se der errado, vão dizer, é porque Deus não uniu. E na verdade, é porque não houve esforço das duas.